E aí e começando aqui análise de IBOV dia 9 de setembro de 2023 bom tava dando aqui uma olhada IBOV fazendo refazendo aqui e os traços de Fibonacci vendo onde que a gente tá se a gente tem é chance de que o o papel volte a subir e aí eu comecei aqui pelo diário né e fazendo para esse action é bem assim isso aqui é o que vocês precisam aprender e de qualquer jeito né primeira coisa que vocês tem que fazer olha o diário diário tá em tendência de alta ou tá em tendência de baixa aqui no nosso caso diário ele tá em tendência de baixa porque ele vinha aqui né ele vinha aqui né fazendo topos vou mudar aqui fazendo aqui topos e fundos ascendente né pá tô aí ele faz essa retração que a gente viu aqui 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 ele começa a fazer e aí você pensa assim aonde é que até onde pode ir essa retração né quando ele começa a cair você tem que marcar e aí e quando ele começa a cair você marca aonde é que vai ser a retração e aí eu coloco aqui em cima beleza a retração desse movimento aqui era aqui ó então assim que que você tem que pensar que a partir daqui e aí o preço deve voltar a subir tem que voltar a subir e tem não deve voltar a subir obviamente toda a tendência ela uma hora termina quando alguma força contrária faz ela não faz ela sair da estabilidade né estabilidade é isso é topos e fundos ascendentes tá começou a cair chegou na região de suporte que a região de retração de 61.8 e 50 e lembre-se que a vários níveis aqui de retração eu gosto de usar 61.8 50 porque aonde é ocorre a maioria das vezes a decisão do papel subir ou continuar descendo então o que que acontece ele veio aqui ele passou pela retração é até um bom ponto de stop né caso você esteja comprado alguma a alguma ação se tiver nessa situação é um ponto de stop também e passou direto ponto é quebrou a estabilidade da tendência e começa a cair então aí que que você tem que marcar fundo anterior né e aí você faz isso com suportes e resistências né que aí marca que o suporte nasce uma força forte já pode marcar que o topo né o topo aqui ó botar aqui certinho o topo e suporte o suporte iniciar aqui nesse 715 703 ele passou direto aí o próximo suporte ao fundo anterior rompeu o fundo anterior que que ele fez aqui agora ele fez um fundo descendente eu vou tirar aqui ó ó fez um fundo descendente vou marcar aqui para mostrar para vocês verem bem tá o fundo descendente e aí ele começa a subir beleza quando ele começa a subir o que que ele faz ele tem que romper esse cara aqui não ele já rompeu ele chegou lá próximo já já sentiu e voltou o que que ele faz agora ele faz topo topo de descendente né faz aqui topo descendente beleza ele aí marca quando ele faz dois topos e um fundo ele já marca a tendência de baixa dele e agora o que que a gente faz a gente vai fazer isso é a primeira a gente faz o desenho tá depois a gente vai concluir que que pode acontecer ou não com e bora aí que a gente está fazendo a retração retração expansão de chibonacci onda 1 onda 2 bateu aqui né começou a cair então você coloca aqui como final da onda 2 e a onda 3 aqui 109 853 107 393 ah mas pô tem suporte abaixo tem você pode marcar aqui ó suporte 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 tudo que ficar abaixo do preço é suporte tá você pode colocar aqui também tem outro aqui e aqui ó show ajeitar isso aqui ó isso aqui uma basicamente uma aula e análise de bora tá uma aula gratuita para vocês é isso que você vai colocando a gente tem suporte até aqui ó aqui ó complete Vou botar o ímã aqui Vai ficar igualzinho Na mínima Que foi lá em março de 2003 Aí Beleza, aqui ó Price action, então você tem Suportes e resistências Tudo que for pra cima é resistência Tudo que for pra baixo é suporte Qual o próximo suporte que a gente tem agora? 114.066 Olhando por aqui Já temos aqui um viés de queda Porque a gente fez reversão De tendência de alta Para tendência de baixo Ok E aí A gente já armou aqui a nossa análise Esse já é o seu plano Você vai voar Primeiro você faz o seu plano Beleza, aí você vai ver Se vai encontrar tempestade ou não Se você vai desviar Da tempestade Qual o trajeto que você vai fazer E aí O que que eu faço aqui Para complementar A gente pode colocar aqui Médias Médias móveis Eu uso essas médias 6 médias 17, 34, 72, 144, 305, 610 Nessa sequência Elas, essas médias Elas são feitas conforme as proporções de Fibonacci Então é como se você Estivesse operando Fibonacci Ao vivo Sem Você vai ver os próximos movimentos O que que tem de acontecer Então quando você perde Por exemplo A 72 A tendência é você ir buscar 305 Tá aqui em 111 Tá Então eu uso sempre a 72 Como divisor de águas Quando está em tendência de alta Eu sempre coloco o meu stop abaixo da 72 Você vê que nem veio Nem veio perto da 72 Aqui naquela reversão Naquela Naquela Aquele rompimento de retração Aqui ó Ela passou direto pela 72 Voltou E volta de novo Perde a 72 É sempre Nunca é 100% de certeza Mas você tem a grande chance De que quando rompe 72 O perigo está próximo Muito próximo O que que a gente tem agora aqui Né Pelo Pelo Price Action A gente tem aqui Um suporte de 114.666 E pela média A gente tem um suporte de 113.848 Então aqui você já consegue E aqui ó Aqui embaixo A gente tem um difusor É um É um oscilador É criado pelo André Moraes De muito fácil Entendimento Né Eu Ele pinta As cores de laranja Preto e branco Se eu não me engano Não Laranja Branco e vermelho Ou preto e vermelho Alguma coisa assim Eu coloquei assim ó O sinal Em verde Pra ficar mais É intuitivo Então O verde cruzou aqui ó Deu sinal de compra Ou uma confirmação de compra Tá Uma confirmação de alta Aqui Quando o verde cruza pra baixo Ele fica colado aqui Aí essa É essa alta Que você já passa a desconfiar Ele cruzou aqui ó Bem aqui O amarelo Depois confirmou Cruzou no vermelho E aí é baixo O que que acontece agora Eu tenho confirmação Ainda de continuação de queda Né Aqui no e-bola Isso fazendo por aqui Tá gente Vocês Em poucos minutos Nove minutos Demorei um pouco mais Vocês já conseguem Pilotar aí Ou pelo menos Não fazer besteira Na hora de entrar no trade Por exemplo Agora aqui É uma situação Que requer É Cautela Tá Beleza Vamos para Agora olhar Confirmar Né Bom Aqui 113 Vamos ver se vai segurar Vamos dar uma olhada No semanal Ó O 113 Ele é a 34 No semanal Pode vir aqui ainda Porém No semanal O difusor Ele tá pra cima Então eu tenho uma Ele tá pra cima Né Da amarela E da vermelha Tá alinhado Em ordem Crescente Então eu tenho aqui Um Uma trajetória Horizontal Praticamente Só me mostrando Perda de força de alta Por enquanto Não aumentando Força de queda Isso é uma boa notícia Beleza Amarela pra cima E a vermelha Aqui embaixo Ok Então a gente tem chance De responder Aqui nos 114 Mais ou menos Ou até no próprio 115 Tá Já começando a abrir Na segunda-feira Com alta Vamos olhar agora O gráfico mensal Por que que eu tô vendo isso? Porque no diário Tá ruim Aí eu vou olhar lá O O gráfico É Deixa eu tirar Essas linhas Que vocês já viram Pra que que serve Só pra Ficar melhor Aqui o nosso desenho Aqui também Que era um suporte Que era uma resistência Beleza Aqui é o É o mensal O mensal A gente tem aqui Nos 111.854 Um suporte De mínima 17 Mensal Aqui O gráfico O O difusor Tá pra baixo O que? Em agosto Foi um mês de queda Em setembro A gente tá Pressionado Pra baixo Né? Então Já começou A ficar uma coisa Meio dúbia Né? Tenho Recuperação No semanal Ou Pelo menos Uma perda de força De alta E tem aqui Uma Que na verdade Sim É Vamos Voltar Aqui a análise Eu tô olhando Aqui No mensal A gente tava Com uma grande A gente tá Numa grande Consolidação Daqui Desse ponto Que foi lá Início De janeiro De 2023 O sinal Começou A vir pra baixo Ele começa A perder força E ficou Fazendo isso Ele ainda Tá aqui Né? Aqui a gente A gente ainda Tá Vamos Suposito Veio de uma Baixa E tá Tentando Buscar uma Alta Então Se o amarelo Tá vindo Pra cá É É um bom Sinal Porque o amarelo Amarelo Vindo pra baixo Daqui a pouco O verde Começa A ir pra cima Mas Ainda Temos O viés De continuação De baixo Tá? Pelo menos Olhando por aqui Agora Vamos dar uma olhada Vamos voltar Aqui pro diário Vamos olhar É Pelo Ficube Aí o Ficube Ele me dá Algumas informações Com mais Exatidão Olha aqui O 113 No diário Tá vendo? 113 Que é o 113 Lá do mensal Se eu não me engano Tem um 113 aqui Ah, o 113 aqui Do padrão Das 6 médias Né? Não, não É no semanal Médio Vamos aí Semanal Tem um 113 Aqui, ó Beleza Vamos voltar aqui Ficube Semanal Olha só Semanal De novo 114 E vocês já podem ver Que ele respondeu Ali 114 791 Tá? 114 791 É o suporte De semanal Suporte forte A gente está com Todas as médias Todos os roques Acima de zero Os roques Eles são parecidos Lá com o difusor Só que com A exatidão maior Porque ele usa 6 6 osciladores Na mesma sequência Das mimas Aqui As mimas Aqui São parecidas Com as médias Móveis exponenciais A diferença Da mima Para a média Móvel exponencial É que a mima Ela é mais rápida Do que a média Móvel exponencial Tá? E aqui no Ficube Ela tem Uma função a mais Que é o seguinte Quando ela não é importante Ela não Ela some Então você vê Tá vendo aqui Esse tracinho aqui Esse tracinho Depois ela some Tá vendo Ela sumiu Aqui não tem nada Já a média não A média fica direto No gráfico Aqui não Aqui sumiu Porque tinha duas verdes Aqui Então tem essa vantagem Então o oscilador O que o oscilador me diz? O oscilador Ele me diz Que a gente está Com uma força De queda Porém É uma força Não muito forte Por que que não é muito forte? Porque eu ainda estou Com as rocks Mais acima de zero Eu só está me dizendo Que no período 17 Está tendo Um pouco de força De baixa No período 34 Ele também está Fazendo a força De baixa Porém eu tenho aqui A 17 a 34 Como suporte Até os 114 mil Ali ó 113,998 Arredondando Para 114 E elas estão Acima de zero Elas estão Com força para baixo Acima de zero Então Conclusão A gente pode Cair Essa semana Mas não muito A ponto de não Perder os 114 mil Tá? Quando que vai voltar A subir Não dá para dizer Mas que Esse suporte De 114 mil 791 Até 113 mil Até 114 A entre 114 791 114 A gente Tem bastante suporte Tá? Então O ruim De perder A 72 Tá vendo? A 72 Essa aqui Ela está pintada de roxo Porque ela está indicando Que quando o preço bate aqui O movimento natural do preço É ir buscar 17 Se você pegar 17 E dividir Pegar 72 E dividir por 17 Você vai chegar No 4,263 O 236 Que é a razão áurea Da proporção de Fibonacci Então você vai ver aqui Que a gente ainda pode ter uma pressão Ainda de baixo Que pode vir até aqui Mais ou menos Essa região Então essa região Entre 114 e 113 É uma região Importante Tá? Então vamos ver Se vamos Novamente E se tinha acontecido Por aqui Eu falei a mesma coisa Voltou a subir E agora Novamente Tá? Então acredito Que Bob Possa sofrer De início De curto prazo Aqui Vamos dar uma olhada No 60 Que aí no 60 Eu tenho Uma Uma posição Melhor de intraday Olha aqui Que eu falei Aí 60 minutos A gente Veu 17 Virando pra cima O Pouquinho 34 O 72 144 Ficaram Na horizontal Demonstrando Lateralidade Já aqui A gente já pode dizer Que foi perdida A força de queda E E tá mostrando aqui Que a gente tem Suporte De 114 639 Então a gente Pode sim Continuar Aqui Tentando Voltar A subir Caso a gente Caia Tem suporte 114 639 Tá? Então Não vejo E Bob Com Pessimismo Pra semana Que vem Tá? Então Vamos prestar Atenção Nessa análise Anote aí Esse suporte Que eu falei Anote a resistência Qual que é a resistência Pra gente voltar A ver o céu azul Acima de 118 543 Tá ok? Então é isso pessoal Muito obrigado Espero que tenham gostado Dessa aula Não esqueça de curtir Este vídeo Dá aquela comentada Caso você tenha Alguma dúvida E o mais importante Não deixe de seguir Este canal Valeu? Muito obrigado Até a próxima análise Tchau